Oi galera, olha o boi na estrada aí, região de três pontos, sul de Minas Gerais, o que fazer nessa hora? Observa pra vocês verem, vou estar dando umas dicas nesse vídeo pra vocês. Primeira coisa, você tem que manter a calma, porque se você acelerar o carro bruscamente, isso pode vir no seu, olha a cara desse pra você ver, isso aqui é tudo filhote Nelore, um boi desse pesa mais do que um carro desse que nós estamos andando, entendeu? Então você tem que fazer isso, andar com cuidado, porque se você apavorar, buzinar, pode ser que ele se revolte e morte, morte nossa, a cabeçada do carro, entendeu? Valeu galera, grande abraço aí.